E naturalmente, conforme esse processo for caminhando, o perdão ao seu ex-marido vai se tornar uma imensa compreensão e uma imensa gratidão pela história vivida em toda a sua extensão. Porque você está olhando para o processo como um todo, como uma dança, como uma dinâmica, como dois adultos que se envolveram, que criaram isso juntos. Querida Daniela, já falei com você algumas vezes. Eu fui casada por 24 anos e me senti feliz todo esse tempo. Tenho dois filhos e meu ex-marido terminou sozinho o nosso relacionamento. Terminou ao meu lado e ao lado de nossos filhos. E um dia, ele comunicou que não queria mais. Isso abriu um buraco embaixo de mim. Me perdi de mim. Deprimi. Não consegui por muito tempo ser mãe e nem ser eu mesma. Eu não estava preparada para isso. Naturalmente, tinha uma mulher mais nova envolvida que ele engravidou e por aí vai. Hoje, depois de quase oito anos, me sinto me libertando dele e da dor que eu tive. Gostaria de me abrir para um novo relacionamento, mas vira e mexe vem cenas do meu passado e meu pensamento que me machucaram tanto. Antes de eu sair para conhecer pessoas novas, preciso abrir meu coração que ainda está fechado, mas que já melhorou. Ainda não consigo perdoar meu ex-marido. Obrigada por nos ajudar e sinta-se abraçada com carinho. Agradeço pela sua confiança em se abrir dessa forma tão verdadeira e tão sincera. Eu senti que você pontuou aqui cada um dos temas que te tocou. Então, imagina, primeira coisa. Uma pessoa que está há 24 anos casada, a gente sabe que existem dinâmicas conjuntas que são construídas. E por mais que isso seja complexo, eu quero começar te dizendo com muita clareza que esse luto é muito natural. Isso faz parte desse processo, porque é um processo bastante significativo, um casamento de 24 anos, com dois filhos e uma história construída em conjunto. E realmente, se dar esse espaço e esse tempo de viver esse luto é algo fundamental, né? Porque tem muita gente que quer fingir, que quer passar por cima, quer dizer isso não me afeta, isso não fala comigo ou sente vergonha de se mostrar vulnerável e com dor, né? Agora, como tudo na vida é amor em movimento, a gente está sempre se movimentando, né? E aí a gente pode, depois desse período de luto, com todas as suas fases da negação, da raiva, a gente sabe que a gente parganha também. Depois que, por fim, vem esse período que você mencionou, de uma profunda depressão, até que vem essa fase que você está adentrando, que é essa fase da aceitação. E a gente pode tirar um grande proveito da situação que ocorreu, pra que a gente faça algo de bom com isso, né? A primeira coisa é olhar com o olhar cheio pra esses 24 anos juntos, né? É uma história que, às vezes, a gente se sente tentada a dizer, né? Olhar pra trás e dizer que não deu certo, mas a gente pode ver que deu certo durante 24 anos. Porque o que é dar certo dentro de uma convenção um pouco mais ampla de olhar, né? A gente poder viver uma experiência com interesse, com presença, com entrega. E você fez isso da sua parte? Acredito que ele também tenha o feito durante um período desse processo, né? Até o momento em que, pra ele, não fez mais sentido e algo novo tomou lugar e passou a acontecer. Mas, sabe, quando a gente olha com esse olhar de dignidade, de respeito, esse olhar cheio pra nossa história construída, por quê? Porque a gente estava lá, a gente estava vivendo aquilo com entrega, com presença, com verdade. Isso depende nada do outro lado, se você parar pra pensar bem. Porque, lógico, é uma dinâmica, né? Os dois estão sempre se interrelacionando e, naturalmente, só vai haver relação se eu tiver o outro lado. No entanto, a energia, a presença, o cuidado, o carinho que você investe numa relação, eles são seus. É seu patrimônio, né? E esses 24 anos, seus, tem um de vocês também, mas os seus, que eu tô me referindo agora, eles são constituídos de pura verdade, de puro empenho, de pura entrega, na medida do que você conseguiu entregar ali, né? Então, a primeira coisa que eu te convido é experimentar, né? Eu sempre falo que essas filmas de acolhimento não são regras, não são receitinhas prontas. Eu tô aqui pra mais fazer perguntas, né? E ampliar o seu olhar pra que você, quem sabe, encontre novas respostas. Eu não sei que respostas virão, mas experimente olhar com esse olhar cheio pra sua entrega, pra sua verdade ao longo desses 24 anos. Essa construção de uma vivência como mulher, uma mulher que se casou, uma mulher que se entregou sexualmente e que disse sim pra vinda de dois filhos, né? Isso tudo tem uma riqueza e um tesouro imensurável. Que se você resolver cortar e deletar da sua vida, é como você pegar um tronco de uma árvore que tem todos aqueles anéis e querer arrancar aí 24 anos, né? 24 anéis desse tronco dessa árvore. Essa vai virar uma árvore débil, uma árvore frágil, né? Porque isso tudo fez parte desse tronco maravilhoso da sua história de vida, né? E a sua vida não vai se resumir só a esses 24 anos. Todo o tempo que houve anterior e todo o tempo que você vem vivendo desde então são outros círculos desse imenso tronco da sua vida, né? Então você, olhando pra isso com dignidade, você começa a se fortalecer pra olhar para também a outra pessoa envolvida, o seu ex-marido. Que é um ser humano, né? Comum, imperfeito, a caminho, como eu, como você. E talvez isso vá começar a abrir caminho pra você construir esse perdão. Que no meu ver, na minha compreensão, perdão é uma forma de observar o que aconteceu de uma maneira mais alargada, é uma compreensão mais ampliada do que ocorreu, né? E muitas vezes dentro das constelações familiares, a gente vê emaranhamento, os anteriores, às vezes dos nossos pais, às vezes de avós, de tios, se projetando e se repetindo na nossa própria história. Eu não sei se isso é algo que acontece, se faz sentido pra você. Mas se você sentir que houve aí algum tipo de repetição, de história, isso é algo que você também pode experimentar, se assim eu quiser, olhar pra você poder ir ampliando a sua visão do que aconteceu, né? Outro ponto importante é que você possa ir compreendendo como acontece em determinados jogos de casal e que é algo muito comum que acontece, eu diria, em praticamente quase todos os relacionamentos, acho que pouquíssimos não passam por isso. E, assim, algumas pessoas conseguem perceber isso em tempo, né? E conseguir manter a relação, outras percebem depois que terminou. Mas é muito comum que exista uma parentalização na relação. Quando a gente começa a lidar com o companheiro ou com a companheira, de uma forma a exigi-lo como se fosse um pai, ou exigir a mulher como se ela fosse uma mãe, ou com irmãos, né? Isso começa a ser tratado ali com um distanciamento, com uma amizade, e isso abre o espaço ao lado da mulher e ao lado do homem pra ter um companheiro sexual, um companheiro, né? Um marido, uma pessoa que tá ali disponível pra aquela troca afetiva mais intensa, né? Algumas vezes isso acontece, não tô dizendo que é o caso, tá? Mas esse é um outro ponto que é importante observar, porque algumas vezes essas dinâmicas de parentalização, elas, inconscientemente, né? Acabam conduzindo um ou outro parceiro pra buscar uma companhia fora do casamento, né? E essa é uma construção que é uma dinâmica conjunta, né? Muitas vezes quase sempre inconsciente e que vai também, né? Empurrando a pessoa pra fora da relação, porque a própria pessoa também vai se empurrando, né? Pra buscar isso fora, né? Então, não é que você é culpada ou ele é culpado, é uma dança, uma dinâmica que se complementa e que tem uma causa e um efeito, né? Então, isso é uma outra hipótese para você examinar e perceber, né? Que, às vezes, o que você tá realmente sentindo falta é da nutrição da sua raiz com o seu pai, aquela interna, profunda. Mesmo que o seu pai já tenha falecido ou que você não conviva com ele ou mesmo não tenha o conhecido, dentro da gente, a gente pode nutrir essa relação pra que a gente não fique buscando com o pai, nós mulheres, né? Num casamento. Mulheres homoafetivas também podem buscar isso, tanto na parceira, quanto o homem no parceiro. Mas essas projeções, esses buracos interiores que a gente tem de mãe e pai, a gente buscar isso no companheiro ou na companheira. Esse é um, mais um ponto importante pra, aos poucos, você ir vivendo, né? Dentro lá da nossa mentoria, do abraço à sombra, a gente tem sempre feito esse estudo, esse processo, dessa projeção dos nossos buracos e dores interiores nas relações e o efeito que isso traz, né? Pras nossas vidas. E saiba, né? Que ao você começar a se olhar, não como quem tá buscando se culpar ou se condenar, ou, ah, porque eu fui assim, acabou acontecendo assado. Não. É pra você olhar pra isso com olhar cheio e perceber que bom que agora eu posso ver, que bom que agora eu posso cuidar disso, né? E, naturalmente, essa visão sobre essas cenas difíceis que ficam voltando à sua memória, essa visão mais alargada, ela vai relaxando e ela vai mostrando, né? Que aquilo ali foi algo natural advindo de um processo maior, né? E a gente pode viver o luto de uma maneira, numa outra volta da espiral desse luto, né? De uma maneira a deixar aquela tristeza escorrer, aquela mágoa que a gente fala que é a má-água que eu aprendi com a minha amiga Renata Pinotti, que é deixar escorrer essa dor, essa tristeza, né? Poder seguir curso. E você poder, como você disse aqui, né? Abrir o seu coração. Porque ele ainda tá fechado. Então, a gente precisa deixar escorrer esse luto e essa dor. Não dá pra tentar pular essa etapa, né? Agora, com essa compreensão mais alargada, você vai conseguindo soltar essas defesas que foram estabelecidas e se fechando em torno dessa grande dor, né? E naturalmente, conforme esse processo for caminhando, o perdão ao seu ex-marido vai se tornar uma imensa compreensão e uma imensa gratidão pela história vivida em toda a sua extensão. porque você tá olhando, né? Pro processo como um todo, como uma dança, como uma dinâmica, como dois adultos que se envolveram, que criaram isso juntos. Né? E que isso pode te trazer um aprendizado também em conjunto, né? Ao pai dos seus filhos. E que... Eu sempre digo que nos filhos, o casal permanece sempre, sempre ali. O casamento não acaba, porque esses filhos são fruto desse amor. E é um amor humano, comum, imperfeito, né? Como de todos os terráqueos que aqui estamos, e que tá ali, vivo, pulsando, batendo no peito, né? Da sua filha, do seu filho, não sei se é menino, se é menina, enfim. Mas... Tem algo muito lindo, né? Pra gente olhar com um olhar cheio pro que vivemos ao lado de uma história que chegou ao fim. E a gratidão, ela é a forma mais bonita de perdão. Então, eu espero que essa conversa inicial, eu tenho muitos outros vídeos aqui, lives, sobre lidadores, sobre casamentos, se você quiser me arruinar isso mais profundamente, você é bem-vinda, né? Na nossa mentoria, que tem todos os dados lá no meu perfil, no Instagram, pra que você possa iniciar uma caminhada de autoconhecimento com muita leveza, com muito autoamor, e buscando, né? Reconstituir aí o olhar de dignidade, respeito por toda a sua história de vida. Viu? Fique com Deus, muita paz, e que todos que puderam assistir esse vídeo também se identificaram. Sintam essa mesma paz, esse mesmo carinho. E se você quiser escrever uma carta pra receber uma outra pílula de acolhimento, escreva pra mim no daniela.migliari.com ou você pode enviar também no direct no meu Instagram, daniela, arroba, daniela.migliari, um texto até no máximo, mil caracteres pra que a gente possa ler e responder aqui com muito amor, tá bom? Um abraço, e até a próxima. E aí